Olá, bem-vindos ao Terceira Dimensão, Pérolas de Lã. Esta podia ser a designação dos colares de Márcia Ávila, uma jovem artesã de Angra do Heroísmo, que mostra agora o seu trabalho na Galeria da Delegação de Turismo da Terceira. Pérolas de Lã. Esta podia ser a designação dos colares de Márcia Ávila, uma jovem artesã de Angra do Heroísmo, que mostra agora o seu trabalho na Galeria da Delegação de Turismo da Terceira. A exposição integra dois projetos de artes manuais. O primeiro projeto, que é o Arte em Mãos, nasceu de uma formação de iniciação ao crochê que eu dei e, entretanto, quando concluímos a formação, duas das minhas formandas aliaram-se a mim e formamos o Arte em Mãos. É um projeto bastante versátil, porque cada uma cria ao seu estilo e encontramos coisas bastante variáveis. Temos desde o Pato de Esborro, que é feito com anchitas, crochê, várias técnicas de crochê, tricô, trabalhos em feltres. É muito versátil. E depois temos os Carneirinhos do Mar, que é um projeto meu e que visa trabalhar lá da ovelha, com as ovelhas cá da ilha, para se obter um produto 100% açoriano. O projeto Carneirinhos do Mar surgiu há três anos, depois da jovem artesã ter vivido uma temporada na Lituânia, onde aprendeu uma nova técnica de trabalhar a lã, designada por feltragem. É uma técnica que não se utiliza muito em Portugal, é mais utilizada nos países nórdicos. que já começa a aparecer, mas muito pouco, em que a lã não necessita de ser fiada e passar a hotear para se ver alguma coisa dela. É a técnica de feltragem, que eu achei estupendo, magnífico. A quando do seu regresso aos Açores, arregaçou as mangas e foi à busca das ovelhas da terra. Quando regressei aos Açores, pensei por que não fazer estes trabalhos com a lã de ovelhas de cá? E fui-me informar, se havia um ovelhas cá, quem é que as tinha? E fiquei surpreendidíssima, porque nós temos imensas ovelhas, de boas raças, raça morino, que é uma raça bastante boa, e a lã é desperdiçada, é deitada fora ou queimada. E então, um dia logo mais a trabalho, comecei a entrar em contato com os produtores de carne e tenho matéria-prima quanto a queira, para trabalhar à vontade. Até ao momento, as exposições e feiras de artesanato têm sido os passos onde é possível dar mais visibilidade ao seu trabalho. Márcia Ávila defende a criação de condições para que os artesãos possam expor com mais frequência. Seria positivo se existisse um núcleo que disponibilizasse um espaço para que os artesãos pudessem expor com mais frequência. A nível de formação, também seria mais interessante se volta e meia dessem uma ação de formação cá, como já acontece bastantes vezes em São Miguel, para que nós tivéssemos ideias novas e ficássemos a conhecer também um pouco daquilo que se passa por fora. O próximo passo dos Carneirinhos do Mar é a conquista de potenciais clientes além-mar através de uma plataforma online cujo projeto será criado em breve. A 25ª edição da Meia Maratona dos Bravos terá lugar no próximo dia 1 de maio, a partir das 8h30, com o percurso entre as freguesias da Serreta e São Mateus. Trata-se de um evento promovido pela Autarquia de Angra em parceria com a Associação de Atletismo da Ilha Terceira. Para efetuar a sua inscrição e obter mais informações, consulte a página na web www.cmah.pt. Se gosta de desenho, visite a exposição de Dulce Nunes no Instituto Assuriano de Cultura em Angra do Heroísmo. A mostra intitula-se Pequeno Oceano e está patente ao público até dia 29 de maio. Dulce Nunes nasceu em Lisboa, é professora de artes visuais e a sua obra contempla escultura, pintura e desenho. É bom saber que está aí desse lado na nossa companhia. Faça chegar até nós as suas sugestões através do e-mail info.azorstv.com O Terceira Dimensão regressa amanhã com outros eventos. Até lá, fituai! Apoio 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 Legenda por Sônia Ruberti